O TIC-TIC-TIC-TAC O TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso de um atras viver É o relágio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando sinais no fim da mocidade O seu pulsar é o solução constante De quem muito amou a vida com sinceridade Às vezes penso que o TIC-TIC-TAC É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão O TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso de um atras viver É o relágio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso de um atras viver É o relágio de uma existência Se pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer No TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso de um atras viver É o relágio de uma existência Se pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TIC-TAC do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor O tic-tic-tic-tac do meu coração Até o compasso de um atras viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando sinais no fim da mocidade O seu pulsar é um solução constante De quem muito amou a vida com sinceridade Às vezes penso que o tic-tac É um aviso do meu coração E já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão